Oi, gente! Começando mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal. E no vídeo de hoje... Ah! Botei a mão bem na lente, gente. Misericórdia divina, pelo amor de Deus, Yasmin. No vídeo de hoje, eu tô dirigindo, mas eu tô colocando vocês aqui, então fiquem tranquilos, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem! Ei, tá tudo joia, relaxa. Tá tudo bem ainda, tá? Só um minutinho. Um beijo. Pronto, gente. Agora eu parei o carro, agora eu consigo conversar com vocês. Oi, gente! Começando mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal. Hoje é uma quarta-feira, quarta love. E eu inventei um negócio que eu não sei se vai dar certo, não. Acontece. Eu e o Lucas vamos passar a nossa quarta love hoje num lugar diferente. Lugar bem romântico, acolhedor, gostoso. Pra gente ter uma noite diferente de quarta love. E nesse lugar é tipo uma cabana, sabe? Que fica aqui na minha cidade. Inclusive, já tem vídeo no canal, é o Quinta Borba. É o lugar que eu vou me arrumar no dia do meu casamento. Esse lugar, ele é tipo uma cabana. Eles estão com uma cabana nova lá e a gente vai lá conhecer a cabana nova. E tem um lugar pra fazer comida e tal. E eu vou cozinhar, meus amores. Hashtag Yais não cozinha. Não cozinha. Não é Yais na cozinha, Yais não cozinha. E aí eu parei aqui no mercado. Eu tenho unha agora, inclusive, tenho que ir lá fazer minha unha. Eu parei no mercado pra comprar os ingredientes pra janta que eu quero fazer hoje. Porém, eu não sei que janta eu vou fazer. Eu não sei. Eu acho que eu vou fazer o quê? Um macarrão com molho vermelho. Ai, que delícia! Um vinho. Macarrão, molho pomodoro vermelho e vinho. Um manjericão por cima. Ai, gente, é isso. É isso que eu consigo dar. Vocês me entenderam? É isso que eu consigo. Gente, eu vou lá comprar o macarrão, os negócios e fazer a unha. Porque daí, daqui a pouco, depois da unha, a gente já vai lá pro negócio. A gente já vai pra nossa quarta love e eu vou cozinhar pra vocês hoje. Tá bom? Um beijo. Um tchau. Gente, hoje a gente bateu 900 mil no Instagram. Eu não tava esperando. Não tava mesmo. Hoje é quarta love. Não tava esperando. Já tá 901. Tá 901. Deixa eu mostrar aqui. Peraí, deixa eu focar. Aqui focou. Tá vendo? 900 mil. E aí a gente marcou de vinho que passar a nossa quarta love em um lugar diferente, que é o Quinta Borba. E a gente já vai comemorar os 900k. E hoje a gente vai ficar numa cabana diferente da que a gente ficou da outra vez. É uma cabana nova. Acho que é Gerivá que se chama, né? Hã? Não. Guarapuvu. Guarapuvu. Ela tá entendendo bem os nomes. Guarapuvu. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Amor, abre aqui, por favor. Que coisa mais linda. Gente, quanto capricho. Que Quarta Love diferente, hein, amor? Aham. Eu vi que é toda Quarta Love assim, meu. Fica demais. Ai, com empadinha e tudo. Amor, pelo amor de Deus. Cassiano, Cassiano, deixa. Cassiano, o potinho de vidro. Cassiano, o potinho de vidro. Ai, gente, quanto capricho. Tô muito feliz. Que delícia. Gente, eu tô que tô aqui nessa tábua. A gente já detonou tudo, né, Lu? Meu Deus, quase tudo. A gente não cortou o brie, amor? Lucas, tu comeu toda a geleia e não cortou o brie? Era pra comer a geleia com o brie? Ah, dá pra comer a geleia com qualquer queijo. Ai, amor. Tu comeu toda a geleia, vida. Tô boa a geleia. É, amor, só a geleia. Aquela outra negocinha, aquele patelar aí, bem bom. Não deixou nada de geleia pra mim, cara. Como que tu é? Vamos ligar a lareira? Agora não, né? Que hora? Tu viu se tu vai poder um pouquinho mais tarde amanhã? Ai, tomara. Gente, eu tô tão feliz. Tão feliz. Eu já quero que vocês comentem aqui o que vocês querem que eu faça de comemoração de um milhão do Instagram. Por favor, me ajudem. Quando abati 100 mil, eu pulei de parapente, né? Parapente? Eu voei de parapente. O Lucas me trollou fingindo que o cara tinha se desmaiado lá em cima. Então, assim, pra um milhão tem que ser muito mais, entendeu? Eu não sei o que eu vou fazer pra esse ajudo de vocês. Gente, que delícia! Olha aqui, tá muita, muita espuma, gente. O Lucas tá sumindo dali. Vinhozinho. Se fui pobre, não me lembro. Não me lembro. Fazendo ranguicho agora. Luísa, eu te amo. Não esquece disso nunca. Vou limpar aqui a câmera. Agora, gente, saímos da banheira, tomei um banhozinho, tô cheirosa. E meu noivo está o quê? Cozinhando a comida que eu ia cozinhar. Não é mesmo? Eu comprei, falei pra vocês que ia fazer uma jantinha pra ele. Mas é ele quem está fazendo a jantinha. Eu falei, sabia, amor? Que ia fazer uma jantinha pra ti. E ele tá fazendo um macarrãozinho com molho vermelho. E aí eu comprei esse manjerona, que não tinha manjericão. Mas é a mesma coisa, vida, tu viu? Eu acho que não sei, acho que não. Gente, a gente fez um tour pelo quarto. Fizemos. Fizemos. Hã? Te mostrou lá em cima. Mostramos. Olha a nossa tábua. A gente comeu pra caramba. Estávamos até agora na banheira. Olha lá. Gente, melhor coisa. Eu tomei muito vinho. Desculpa, vocês me desculpem, tá? Mas eu sou essa pessoa. Eu sou. Essa é Yasmin de verdade, gente. Quando tá com os amigos, quando tá com a família, quando tá assim... Eu tomo vinho e eu sou muito fraquinha, entendeu? Meu Deus, tá tudo bagunçado. Peraí. Oh! Gonna sweep from the... The surely here. From the... The surely here. The surely here. Eu não quero tomar café da manhã. Amanhã aqui. Tu não tá gravando isso, né, Yasmin? Tô. Não, tu não tá gravando isso. Tô gravando. Tá com café da manhã, que eu tenho que levantar cedo. Não, tu não tá. Trinta minutos de diferença. Meu Deus do céu. Trinta minutos vão fazer diferença na tua vida. Vai. Eu não entendi, falei. Gente, você já se experimentou se beijar? É assim, ó. Deve ser muito bom me beijar, né? Cara, é muito bom porque minha boca é muito gostosa. Olha aqui. Olha aqui. Luísa, o Lucas tá mandando tu cortar. Vai cair. Vai cair a câmera. Gente, a gente tá uma delícia. O Luquinhas fez um macarrãozinho que era pra eu fazer. E tá uma delícia. Agora a gente vai com o meu chocolatinho. A gente ganhou, né? Trouxe também, né? Eu trouxe. Uma chocolatinha. Tem, bebinha? Tu quer Rafaelo, Ferreiro Ocher ou outro? Ferreiro. Vou pegar um Rafaelo. Tu gosta mais de Rafaelo que Ferreiro? Não, eu gosto de todos. Mas eu quero começar pelo Rafaelo. Mas vamos comer todos? Eu quero o Ferreiro. Bom dia, gente. Meu Deus, eu tô tomando tanto vinho que eu tô até tonta agora ainda. Meu amor. Eu tô aqui com o roupãozinho de pinta borba. E o nosso café da manhã já chegou. Eu já abri aqui a janela pra olhar pra esse verde aqui. Que é a coisa mais linda. Olha só, gente. Que delícia. E aí a cesta do café vem assim, ó. Olha aqui tudo, gente. Ela vem dentro da cestinha. Várias coisas gostosas. Um café bem completinho. E aí você pode comer lá na mesinha. Aqui ou lá em cima, né, vida? Não sei o que dá lá em cima. Eu acho que lá em cima não dá. Lá em cima é a lareira. Eu acho que o seu lobo não vem. Vamos caminhar no bosque. Vamos caminhar no bosque. Vamos fechar a vida. Vamos caminhar no bosque. Ui, onde é que tu vai? Vai. Vamos caminhar no bosque. Enquanto o seu lobo não vem. Vamos caminhar no bosque. Enquanto o seu lobo não vem. Seu lobo está... Peraí, deixa eu fechar aqui. Gente, o cafezinho aqui, ele é muito complexo. Olha só. Vem iogurte, frutinha, queijo, presunto, geleia. Aqui dentro dessa panelinha vem ovinho mexido, que eu amo. Vem um docinho. Aqui também mais outro docinho. Aqui vem granola pra colocar, acho que no iogurte. Mais frutinha, suco, nescauzinho, café e aqui vem o leite. E olha só, pãozinho, pão de queijo, brownie. Sério, muito delícia. Aqui no lado tem outro chalézinho. Eu tô com uma cara inchada, mas, gente, que quarta love diferente, que quarta love gostosa. Sério, que delícia. No meio do mato, assim, ó. Ai, parece que tá de uma floresta, numa cabaninha abandonada. Ai, que delícia, muito bom. Agora, bora começar o dia com a quinto. Olha que lindo que é aqui, gente. É tipo uma floresta mesmo, olha aí. E eles fazem casamento aqui também. Então tem um lugar bem lindo pra casamento. Ai, que lindo. Ai, que lindo.